Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal, mostrando hoje para você acompanhar com a gente essa galinha caipira, olha só, se preparando, se ajeitando aí para começar a botar o seu ovo aí do dia. Ela vai virando para um lado, virando para o outro, gosta de deixar o ninho praticamente bem redondinho, vai deixando ele bem confortável aí também para ela se sentir segura e protegida aí para botar o seu ovo. Ela não chega botando aí de qualquer jeito, né, a primeira ela gosta sempre de arrumar um ninho, ela pega o ninho todo desarrumado que as outras galinhas entram, dá aquela ciscada lá dentro, ela chega, arruma do jeitinho dela para ela começar a botar o seu ovo. Está vendo só que bacana? Então é sempre bom a gente colocar capim também quando for fazer um ninho da galinha e não colocar apenas areia. Muita gente coloca areia, coloca serragem e não coloca um pouquinho de capim também, então é bom a gente colocar o capim justamente para isso aí. A galinha gosta de ficar virando para um lado e para o outro e ajeitando o capim do jeito dela, como se fosse na natureza, como se fosse botar no mato mesmo. Por isso que é bom a gente fazer dessa forma aí. Hoje então flagrando para você acompanhar com a gente, essa galinha caipira aí começando a botar o ovo e já preparando seu ninho aí. Está vendo só que legal? Vídeo bem curtinho para você aqui no canal Chácara Justo. Praticamente todo dia tem vídeo novo para você acompanhar com a gente. A gente sempre vai mandando as novidades aí para você estar assistindo aqui no canal Chácara Justo. Geralmente algum vídeo referente à natureza, ou então a gente vai respondendo aí a pergunta do pessoal que vai mandando para a gente aqui no canal Chácara Justo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Se inscrevendo você vai receber um aviso assim que a gente postar os próximos vídeos, praticamente todo dia aí. E compartilhe o vídeo também nas redes sociais para você dar aquela força legal aqui no canal Chácara Justo, é claro, incentivar a gente a estar mandando mais vídeo para você acompanhar com a gente aí. Está certo? Então valeu, muito obrigado, um abraço. E a gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu! E aí